Então vamos. Thelma, ainda há um longo caminho a percorrer? Sim, um pouco. Mas não se desespere, chegaremos em algumas horas. Opa, não fique triste, todo mundo vai gostar de você. Sim, eu estou seguro, mas eu não sou do bando. Certamente só você e sua mãe vão me amar. Ela tem razão. É só você se comportar que todos irão gostar de você. Eu já entendi. Como eu tenho que me comportar então? Seja humilde, cumprimente a todos e gostarão de você. Verdade? Claro, vamos. Olha, Thelma. E aí Obrigado.